Você quer mais aqui se tentouENÇA TAPA! 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 Você quer mais aqui... TAPA! 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 Ir na bunda, ir na bunda! Vai! 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 Uh! O elo de punga slide... TAPA! 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 Você quer mais aqui... Junior Paredinha Papai chegou! Empina a puta e joga a raba Empina a puta e joga a raba Empina a puta e joga Pega a mão na joalinha, casca de bala, pega a mão dela Empina a puta Empina a puta e joga a raba Empina a puta Você quer mais aqui Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Você quer mais aqui Maloca dos tores Aloysio, tamo junto Vai, vai Tapa, 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 tapa Você quer mais aqui Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Você quer mais aqui Tapa, 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 tapa Isabela, veste de Santa Rita, Maranhão Senta em comer ali Gostoso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Senta em comer ali Lenta em comer Lenta em comer Lenta em comer Bota a mão na cabeça pra ficar melhor Vai, vai se quando vai, vai Vai, vai, vai Vai sentando, mãe Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Vai sentando, vai Senta, 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 senta Paredão Rei Davi, alô Davi Vale De boné pra trás, rádio na cintura Mochila nas costas, só caçando puta De boné pra trás, rádio na cintura Mochila nas costas, só caçando puta Soca, soca, só caçando puta Soca, 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 soca sendo puta soca, 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 soca! De boné pra trás, rádio na cintura, mochila nas costas, só caçando puta O movimento é agora, vai, 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 soca, soca, soca sendo puta, soca, soca, vai, 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 socando, vai, socando, vai, socando que ela gosta Vai, socando, vai, socando, vai, socando, vai, soca, 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 soca De boné pra trás, rádio na cintura, mochila nas costas, soca-sando, puta De boné pra trás, rádio na cintura, mochila nas costas, soca-sando, vai Soca, soca, soca-sando, puta O Ítalo de Gungações Vai, vai, socando, vai, socando, pela goiça, vai Vai, soca, 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 soca-sando, puta Soca, soca, soca-sando, puta Soca, soca Camarão da CN Motos Vai, vai, socando, vai, socando, pela goiça, vai, socando, vai, socando Júlio Cedês, Júlio Cedês, Sorona, aquele pique Soca, 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 soca-sando, puta E Danilo Cedês, moral, moral Ítalo Cedês, Júlio Cedês, Adelson Pagodão Fiat Vingador, Alô Juca Ibrahim Neto Ela fica louca na boate, fica toda molhadinha querendo sentar pra mim Ela fica louca na boate, fica toda molhadinha querendo sentar pra mim Então, e olha pro seu puto e joga E olha pro maluco e joga Agora, olha pro seu puto e joga A noite é toda, ela pega e assim Vai, deixa eu colocar suave E vou colocar suave Vai, deixa eu colocar suave Deixa eu colocar suave Vou colocar suave Deixa eu colocar... Vai, deixa eu colocar suave Deixa eu colocar suave Eu vou colocar suave Eu vou colocar suave Vou colocar suave Vou colocar suave Deixa eu colocar... Deixa eu colocar bem Coloca bem Coloca bem Coloca bem Coloca bem Coloca todo mundo Deixa eu colocar suave Deixa eu colocar suave Vou colocar suave E vou colocar suave J.C. Ronda E J.C. Corolla Alô, Mário Naquele pique Danilo C. Desmoral Lucas do Mini Mercado Luzimar Ó, ó Tá me ligando e chama Dá de vídeo Quatro da manhã Tu tá ligado É um perigo Porque se envolver Sabia que eu sou envolvido Mas que tem comigo Só relação de amigo Então vem pro quarto Fica de quatro Ventilador ligado Sequeçado Vai Vapo, Vapo Ventilador ligado Vamo, Vapo Vapo, Vapo Ventilador ligado Sequeçado Vai Toma, Toma, Vapo Júlio C. 10 Esplaitico Born 역할 sitting Vapo, Vapo Vapo, utilis vent, ku Vapo, Vapo Vapo, Vapo Vapo, 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 vapo. Deixa baixinho, deixa baixinho o solinho, o solinho, o solinho, o solinho. Tá dois no paredão, né? Pega na mão dela, na sua amiga casca de bala. Paga uma rádio aqui pra ela, rapô. Estúdio Marinha Oliveira. Falou em beleza, é aqui. Leonel Durante Amarante. Camarão da CN Motos. Pega a fita, ó. Tá me ligando e chama, dá de vídeo, pô. 4 da manhã, tu tá ligado? É um perigo. Quer se envolver? Saber que eu sou envolvido. Mas quem tem comigo é só uma relação de amigo. Então vem pro quarto. Fica de quarto. Vem que lá tô ligado, seco essa toma. Vapo, 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 vapo. Para não, pô. Vapo, 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 vapo. Vem que lá tô ligado, seco essa toma. Oi? Vapo, 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 vapo. Vapo, vapo, vapo. Estourou pro mundo. E vá pro Vapo, 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 Vapo Agora empina a banda na frente do paredão, vai vida, vai Toma, toma, vá pro Vapo, toma, toma, vá pro Vapo J.L. Lanches, o melhor da região, vai Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Ventilador ligado, sequência de Vapo, Vapo Tá me ligando, chamada de vídeo Quatro da manhã, tu tá ligado, é um perigo Quer se envolver, sabe que sou envolvido Mas que tu comigo, só relação de amigo, hum E vem pro quarto, fica de quatro Ventilador ligado, sequência de Vapo E vá pro Vapo, 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 Vapo Vanzinho adora e não tem jeito, essa é sucesso Vapo, 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 Vapo Ventilador ligado, sequência de Toma Vapo, 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 Vapo Viet Vingador, Alô Juca Ventilador ligado, toma, toma, vai Toma, 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 toma Não para não, empina, isso, isso Ele tá olhando pra você, porra O Ítalo, divulgações Vai, vai Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Ventilador ligado, sequência de Toma J.C. Honda e J.C. Corolla Alô Mário E quem quer te machucar No sofá da sala Sei que você gosta Minha botada vai Vai ficar de quatro Em pinessa raba Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma penetrada Toma, toma penetrada Toma, toma penetrada Toma, toma penetrada Vai tomando, vai tomando Eu disse, toma penetrada Toma, toma penetrada Danilo C10, Júlio C10 Ele pique, hein Vai, vai, vai Toma penetrada Toma penetrada Só solinho, só solinho Júlio Paredinha, papai Tem que te machucar, retomar o sofá da sala Sei que você gosta da minha votada Vai, vai ficar de quatro, entre nessa raba Vai, toma penetrada Retoma penetrada Vai, Caliel, vai Fábio, desse Dá pra elas o momento e agora o momento de vocês Vai, 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 vai Retoma penetrada Retoma penetrada Retoma penetrada Retoma penetrada Se tomou, vai Retoma penetrada Olha o sumin, sumin, sumin Eu diz, tem que te machucar, retomar o sofá da sala Sei que você gosta, retomar o meu Danilo C10, aumenta o paredão, pô, adendo no volume Sei que você gosta, retomar o meu Tá botada agora, toma penetrada Retoma penetrada Retoma penetrada Retoma penetrada Oi Toma penetrada Rústico E me veste, tem que respeitar aquele piquezinho Vai, 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 vai Eu diz, toma penetrada Retoma penetrada Marcos Orçano da gráfica Print Max Toma penetrada Toma, pô, pô Paulinho, alto, estética E quando o grave faz Bum A bunda dela bate, 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 bate A bunda dela bate, bate Gostosinha Brain Max Bum Bum A bunda dela bate Bum Bum E pra emeto Bum 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 A bunda dela bate, bate, bate Bum Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vou mandar alô pros caras que vêm hoje, aqui vêm no show caramelo, pô Dá aquela moral, máximo respeito, viu? Danilo Cedes, moral, Italo Cedes, Júlio Cedes, Alucidão Modas Alô meus parceiros, Lincoln Time, rei do tênis Gabriel Adesivo, seu puto, tamo junto, hein? Ó, você que veio com sua tia aí, isso, ela é o que sua É sua tia, como o nome dela? Hã? Dona Cozinha? Uh, vem a você, ela aqui no palco, vinha Suba as duas pro palco, minha contagem é bunda com bunda Um, dois, vai, vai toda cozinha, vai A bunda dela bate, 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 bate Essa bunda, a bunda dela bate, vai Empina, vai, que delícia, mamãe Vai, bate, 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 bate A bunda dela bate, bate Empina, empina, vai Vai bater, bate, 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 bate Bate, 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 bate J.C. Ronda e J.C. Corolla Alô, Mário Ela quer putaria Putaria, ela quer putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Ela quer putaria Você quer a vida? Eu quero Que cheiro gostoso Ela quer putaria, 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 putaria Vai, vai, vai Sente a piroca batendo Lá dentro, sente a piroca batendo Sente a piroca batendo Batendo lá Sente a piroca batendo E pinabuna na frente no paredão Eu sente a piroca, piroca, piroca Piroca, piroca, piroca Piro, 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 piro Campinato, chaco, chaco Batendo lá dentro Os ossando na gráfica Print Max E putaria Ela que é putaria Ela que é putaria ou sentimento Não tô entendendo Putaria, putaria Danilo C. Desmoral Paulinho Alto Estética E sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo lá dentro Sente a piroca batendo A galera da equipe off gosta daquele pico O baile off, o baile off vai Sente a piroca batendo lá Batendo, batendo, batendo vai E sente a piroca batendo lá dentro Batendo, batendo lá dentro deferta Lucas, turmia, e mercados e mar Lucas, turma, e mercados e mar Lucas não está lá dentro Bo, Bo, Bo 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 Obrigado.